E olha só gente, choveu forte na tarde de hoje em várias regiões de Goiânia. Teve registro na avenida T63 e também na República do Líbano. Temos aí uma novidade, uma frente fria avança aí pelo sul do país e vai chegar na região sudeste do Brasil, na altura ali de São Paulo e Minas. E com isso vai formar aquele corredor de umidade, propiciando a área de instabilidade aqui sobre o estado de Goiás. Temos prognóstico de tempestade em várias regiões. Por quê? Temos calor na atmosfera e ainda temos também essa umidade. Essa combinação e o favorecimento da frente fria, que propicia mais umidade sobre o nosso estado, vai favorecer sim áreas de instabilidade e chuvas até volumosas. Algumas localidades, especialmente no centro-norte do estado, vai ter áreas de instabilidade com mais intensidade, com chuvas mais volumosas.